Foi preso hoje pela Polícia Civil um homem suspeito de abusar de ao menos 15 crianças em Vespasiano, na região metropolitana da capital. Dentre as vítimas estão os enteados e sobrinhos do suspeito. A primeira denúncia que o homem de 49 anos havia abusado de inicialmente duas crianças foi recebida pela Polícia Civil há uma semana. Esta mulher que não quis se identificar conta como descobriu que os filhos de 4 e 7 anos tiveram contato com o suspeito. Eu pedi a minha irmã de extrema confiança minha para cuidar dos meus filhos. No outro dia minha filha me falou para eu não levar mais ela na casa do tio Marcelo. Este pai conta que os filhos de 10, 7 e 6 anos também foram abusados. Ele oferecia para ela dinheiro para brincar de médico. A filha de 6 anos disse que ele gostava de mexer na calcinha dela. E o meu filho mais novo, de 6 anos, ele disse que ele chamava ele para tirar leitinho nele. Depois das denúncias, a Polícia Civil descobriu que os abusos foram cometidos contra crianças do convívio do suspeito. As cinco vítimas são enteados e sobrinhos do investigado. O homem de 49 anos foi preso depois que a Polícia Civil descobriu que ele iria fugir do Estado. Na sexta-feira ele saiu da casa dele aqui em Vespasiano, em direção à rodoviária de Belo Horizonte, em um carro de aplicativo. No meio do caminho, a Polícia abordou o veículo. Dentro das coisas que ele estava levando, quando ele estava tentando fugir, a gente encontrou uma câmera pequenininha também. E nessa câmera tem imagens que ele fazia das menores. Ele gravava embaixo da saia das crianças para ver a calcinha. Tem uma imagem que ele tenta esconder essa câmera dentro de um banheiro também. As investigações descobriram que no atual ambiente familiar, o homem usava um nome falso. O suspeito tem 12 boletins de ocorrência registrados por diversos crimes. Nós verificamos que contra ele constava um mandado de prisão em aberto por uma condenação em 2021 a 18 anos e um mês de prisão pelo crime de estupro de vulnerável e pelo crime de divulgação de cena de sexo envolvendo menor de idade. A Polícia Civil ressalta a importância de ouvir os filhos para identificar sinais de abuso. E foi exatamente isso que essa mãe fez. Essa mãe soube do caso na segunda-feira, acreditou nos filhos e na terça-feira ela estava aqui procurando justiça. Então o nosso apelo é que os pais realmente conversem com os filhos, observem as mudanças de comportamento. Eles falam que os pais relataram que as crianças tiveram mudanças de comportamento porque as crianças dão sinal.